Galera do canal Valadares da Pesca, galera do Youtube Hoje eu estou aqui, do lado da BR 259 Em Governador Valadares Está bem de noite, a lua cheia está lá atrás Estou aqui com a armadilha Vou testar aqui nessa lagoa, essa lagoa dos camarãozão Lagoa da Traíra Vou estar utilizando aqui, gente, ração Essa é a ração de peixe, 35% Vou deixar a noite toda E vamos ver o que vai acontecer aí Vamos ver que espécie de peixe que a gente vai pegar A quantidade, né? Vai passar a noite toda Amanhã, às 6 horas, eu venho cá e busco, né? Vou aproveitar que eu trouxe a lanterninha Estou com três lambarezinhos Vou tentar pegar aqui uma Traíra também Para me jantar, né? É isso aí, galera Quem já gostou da ideia do vídeo Deixa aquele like para fortalecer o canal aí, viu? Tamo junto Galera, eu vou deixar no lugar fácil Amanhã eu vou ser o primeiro que vou chegar aqui Normalmente aqui eu chego Pego os peixes aqui, né? Amanhã eu vou ser o primeiro que vou chegar aqui Já está ali com a ração, né? Eu ganho uma quantidade boa de ração Conferir se está Tudo abertinho, né? O zíper está fechado O zíper estava aberto, né? Acabei de fechar Vou jogar aqui no cantinho E deixar amarrado aqui no pallet mesmo Porque caso entre uma Traíra, né, gente? Caso entre a Traíra aí, eu acho que Pode ser que leva ela para algum lugar que não dá para tirar, né? Porque entrando aquele monte de camarão Pode ser que entre uma Traíra aí dentro Vamos ver, né? Aí, galera A armadilha lá no fundo Já dá para ver Os camarão mexendo a ração Eu consigo ver Os camarão mexendo a ração Preciso ver como que é rápido Já está cheio de camarãozinho Estão vendo? Só qual a ideia, galera? A ideia é deixar virar a noite Para ver o que vai entrar atrás desses camarão E se entrar bastante sarapó, né? Que é a tuvira Vou fazer a pesca bruta do dourado aí Que ganhou a enquete, né? Para pescar dourado Precisa de pelo menos umas 20 tuvira boa Que gasta a isca Eu acho que vai dar certo As tuvira vai vir atrás dos camarão Que estão presos, né? Muita quantidade Enquanto isso, eu estou aqui com as varas Armadas para Traíra Vamos ver se eu consigo pegar uma Que essa semana de lua chega, galera Pesquei dia nenhum Dá até uma tristeza na gente Pegar pelo menos a Trairinha para comer, né? Eu estou aqui na espera Só vigiando as varinhas Agora a armadilha Eu só vou pegar amanhã cedo Volto das 5 horas 5 e meia Chegou ninguém aqui ainda, não Olha para vocês verem como que fica De filhotinho de peixe Olha É bom, gente Que mata a curiosidade, né? Às vezes vocês estão querendo pegar a isca Para pescar no outro dia, né? Olha para você ver Muito filhotinho de lambari Camarão De lapinha Tem demais Nossa, galera Estou tentando filmar uns bichinhos aqui Mas saiu uma trairona aqui do razinho Eu vou pegar uma vara Eu vou jogar aqui Uma trairona bruta ali No razinho No meio das plantas Olha lá, galera Deixei uma lâmpada Deixei uma lâmpada na ponta da vara Balançar lá Eu sei que A trairona bateu Está estratégico ali Parecendo um Porsche Eu joguei mais lá perto do mato Olha que balança a vara Balança a lâmpada também Galera Eu já perdi uma traíra aqui Que eu não trouxe o cabo de aço Coloquei o lambari Com o anzol Até é bom, né? E vim puxando devagarzinho Vim puxando devagarzinho Olhando para a vara de lá Bateu aqui Levou O anzol Tá vendo lá que eu estava recolhendo Essa é danada Como eu não vim muito preparado Aí as dentes rolam É, galera Cheguei na lagoinha agora Olha que massa Essa noite fez fria, hein? Fizesse mais um pouquinho Isso aqui era tudo gelo Tinha geado, né? Mas fez tanto frio assim, não A graminha Como é que está toda molhada Mostrar para vocês Que massa que está a lagoa Olha dessa Tem tipo uma Acerração levinha Na superfície da água Vamos ver ali se Se a nossa armadilha Está no lugar ainda, né? Aí, gente, ó Foi naquele cantinho ali, ó Bateu uma traíra bruta Ontem à noite Só que aí arrebentou linha Arrebentou tudo, né? Não trouxe cabo de aço Para ganhar massa Para pescar, viu, gente? Qualquer dia desse Eu vou fazer uma pescaria aqui Para a galera Sentar aqui E sambar molinete Nessa lagoa Nessa lagoa Deve ter uns peixes bons É, a armadilha está no lugar ainda, hein, galera? Vamos ver aí Vamos ver qual o resultado que deu Se tem algum peixe bruto Camarão Se não deu nada Hein? Parece que os camarão Fugiu tudo Galera, ela encheu Ela encheu Ontem à noite Eu tinha conferido Ela tinha mais, né? Parece que os camarão Foi tudo embora, ó Acabou a comida, né? Então você já anota aí Viu, gente, ó Não vale a pena Deixar De um dia para o outro Parece ali Fez um rasgado Traíra deve ter entrado aqui Feita uma bagunça danada Aí, ó Ó a rasgada aqui, ó Hã? Vendo? Rasgou aqui Abriu a bolsa aqui também, ó Então Você já anota aí, viu, galera? Não pensa deixar isso Do dia para a noite, não Acabei tomando Foi prejuízo Agora eu já estou aqui Eu vou Jogar uns pitudes No anzol Para ver se pegue pelo menos Uma tilápia, né? Para valer a vinda Aí, galera Só para finalizar o vídeo Bacana, né? Efeito de curiosidade, ó Tá vendo? São duas ilhas que tem Com essas Taboas, né? Tem até árvore no meio dela Só que essas ilhas É tudo flutuante, ó Conforme o vento Vai mudando Elas mudam de lugar, né? Tem hora que elas juntam As duas lá no meio Né? Olha que legal Que está na superfície, ó Tem tipo uma névoa Em cima da superfície Direitinho Se der tudo certo Hoje eu vou vir aqui Mais o rei pescar hoje Aí, se Deus quiser Amanhã tem um vídeo bacana De tilápia e de traíra E traíra rasgou ali, né? Então tem É isso aí, galera Valeu E até o próximo vídeo Tamo junto, viu? Obrigado por vocês Se terem acompanhado aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau